Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma comida angolana. Bem pessoal, eu trouxe funge para você, é feito com a farinha, depois que a mandioca passa sete dias na água do rio, né? Passa no rio, depois é tirada a casca, põe-se a põe, é moída, faz o funge com a farinha da mandioca e ele fica assim, tá? Assim. Esse é o feijão que eu mostrei, feijão de óleo de palma, tá? Vou repetir hoje porque eu gosto muito comer hoje, vou voltar a comer. E este é o ovo. Este molho aqui é o molho de tomate com ovo. Para tu fazer essa comida, você tem que pôr um... Ah, esse aqui é um grãozinho de tomate. você tem que pôr um ovo, não é um ovo, põe ovo, molho de tomate e chouriço. Eu não põe chouriço, tá? Não me apeteceu pôr chouriço, mas se vocês quiserem pôr, vocês podem pôr, tá? Pessoal, essa comida é muito, 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 muito boa. Essa é a quantidade de funge que eu como, às vezes como mais, tá? Às vezes é daqui assim, vai assim, assim, às vezes é essa quantidade que eu como, mas hoje eu vou comer só essa, tá? Depois se eu quiser eu vou repetir mais. Então essa comida chama-se funge com feijão de óleo de palma, molho de tomate com ovo cozido, tá? É uma comida muito rápida, fui eu que fiz mesmo, cheguei agora da escola, como eu tenho fome, então é uma comida muito rápida e fiz, por ser mesmo muito rápida, para não levar muito tempo, né? Daqui a pouco eu vou passar a matéria, então essa é a comida mais rápida que eu encontrei. E é isso, pessoal, é uma comida também de Angola. Eu como normalmente, na boa. Vocês estão a ver aqui o funge, um bocadinho amarelado, é para o óleo de palma, tá? Esse feijão tem óleo de palma, se eu ponho assim aqui em cima, ele fica amarelado, vocês veem, né? Espero que ninguém ache nojento, tá? Porque é muito boa, muito boa mesmo. Espero que vocês gostem de ver a comida, espero que vocês provem um dia quando estiverem aqui em Angola, né? Não tem angolano que não conhece funge, desculpa. Mesmo que não tenha crescido aqui, pelo menos a mãe já levou a comida para lá, para o país que ele está, né? Essa comida aqui alimenta todos os angolanos, sério. Tem gente que não come, né? Tem pessoas que não comem, mas a maioria do angolano, como é que eu posso dizer? Sustenta-se por causa desse fundo aqui. É, tem gente que come de domingo a domingo. É verdade, de sábado a domingo assim, melhor, né? E eu gosto muito também. Tchau, pessoal. Mais um vídeo, espero que gostem. Beijo, beijo, tchau.